A Amazônia agora é notícia para todo o Brasil. De segunda a sexta pelo AmazonSat, Telejornal Amazônia News. Com três edições diárias, às 12 horas, 15h30 e 19h30. Cobertura completa de todos os estados da Amazônia brasileira. De segunda a sexta, Telejornal Amazônia News. AmazonSat, a cara e a voz da Amazônia. Rede Amazônica, 25 anos. Amazônia.